O diferencial do Khabib, ou daquela turma inteira ali, né, do Islam Akachev, os caras têm um ritmo que é fora do comum, é uma força, é uma isometria que você não dá para entender de onde vem, entendeu? Eles estão acostumados a treinar assim e são cinco rounds desse jeito, não tem pausa, entendeu? E é muito duro, para você ter ideia, os caras fazem, eles perdem peso treinando na semana da luta, geralmente os atletas de MMA, eles treinam duro, aí chega na semana da luta ali, que é a semana só de corte de peso, eles treinam, eles fazem uma semana mais leve de treino, né? Esses caras não, esses caras continuam treinando forte durante aquela semana para poder perder o peso, eles perdem o peso treinando, né? Então assim, os caras estão acostumados a sair na mão, estão acostumados a manter essa pressão, acho que esse tipo de luta, junto, claro, com a técnica que eles vêm desenvolvendo e aprimorando a cada luta, é que faz com que eles tenham essa vantagem para levar, e eu acredito, cara, é difícil demais, cara, lutar com esses caras, entendeu? Eu já treinei com esses caras, eu sei como é que é. Se você perguntar assim, olha, teve camp que eu treinei com DC, que a gente fazia de três a cinco rounds de grappling direto, cinco minutos, um minuto de descanso, três vezes por semana. E eu conseguia, e o DC com 240 pounds, e eu conseguia treinar com o Cabib, desculpa, com o DC fácil, os cinco rounds numa boa. Com o Cabib é outra história, cara, a pressão, a força, é difícil acompanhar, entendeu? E não só o Cabib, quando eu falo Cabib, eu falo aquela turma inteira ali, os primos dele, todos eles, eles têm uma... é diferente, é diferente. A pressão física... Você só vê na hora que você senta ali e você tem aquela... que você sente, entendeu? Acho que isso se... você consegue ver muito claro quando o Cabib, no meio para o final da luta, você vê os adversários dele com aquele olhar perdido, aquele olhar para o horizonte do tipo, cara, o que eu vou fazer agora? Entendeu? Porque, assim, você não consegue... você fica esperando aquele momento, tipo, ah, vai dar uma baixa agora, a gente vai conseguir fazer uma força. Mas não, não abaixa. Então, acho que cinco rounds ainda fica mais difícil.